Cara, eu vou te falar quatro principais aprendizados de vendas e gestão B2B da minha vida, com certeza, cara. Primeiro é essa, de não aceitar um deal que a margem não te faz querer fazer, especialmente em conta grande. Não fazer piloto sem promessa de um projeto maior, de fato. Erro três, cara, esse a gente fez bastante. Sala pequena, projeto pequeno. E você tem que saber a diferença da fase do teu negócio de você ser empreendedor, você ser gestor e você ser administrador. Não adianta você querer administrar nada, não adianta você querer ser gestor de uma coisa que não existe. Então, você tem que saber o momento de tirar a coisa do papel, tirar a coisa do chão, crescer a coisa para depois você otimizar, para talvez lá na frente você ter aquele momento de cuidar realmente, que é administrar o business. Cara, eu vou te falar quatro principais aprendizados de vendas e gestão B2B da minha vida, com certeza, cara. Primeiro é essa, de não aceitar um deal que a margem não te faz querer fazer, especialmente em conta grande. Você vai se queimar e vai dar merda, porque foi o que deu. Não fazer piloto sem promessa de um projeto maior, de fato. Tipo, um vamos ver depois. Cara, 99% das vezes não vamos ver. Porque a empresa B2B muda tudo, muda diretor, muda estratégia. Você vai se perder lá dentro. Todo projeto que a gente faz, ah, vamos fazer um piloto e depois a gente... Não, não. Vocês querem mesmo um negócio? Então, a gente faz um piloto. Se der certo e pessoa tal e tal e tal gostarem e aprovarem, a gente vai fazer um assim maior, porque senão não faz nem sentido para a gente estar aqui. Ah, beleza, então. Tem que botar essa pressão, porque senão ficava tipo, vamos ver, depois em outro picadinho. Entendeu? Aí a gente fala, você quer fazer picadinho, o preço é três vezes maior. Dá muito trabalho de gerir vocês picadinho. Eu preciso de conta recorrente. É esse erro dois. Erro três, cara. Esse a gente fez bastante, cara. Sala pequena, projeto pequeno. O que acontece? Você pegar um deal, um departamento que não tem nada a ver com o seu, às vezes, na esperança de isso te levar para um outro. Então, é tipo você se candidatar para diretor de marketing, o cara fala, mas você vai ser estagiário de operações. Aí você fala, mas eu te prometo que se vier a vaga ali abrir, você vai ser, mas tem que ficar aqui por enquanto. Aí você fica ali, né? Se fudendo ali como estagiário de operações, olhando lá a salinha que você quer estar. Você está olhando para baixo, daqui a pouco tem um cara novo ali, diretor de marketing. Fala, e eu aqui? Estava aqui? Não, cara, esquecemos de você, cara. Puta, você viu outro cara ali, bateu na porta certa, entendeu? E fechou. Então, vale mais a pena educadamente fechar essa porta. Falar, mano, vocês não são a pessoa que eu vendo. E saí para conseguir outra. E o quarto, é aceitar deal fora do teu target. Para, tipo, cara, estamos curto de grana, vamos fechar esse deal nada a ver aqui. Às vezes é bom porque você pode abrir uma nova linha de, uma nova frente de negócio. Mas eu me refiro mais, por exemplo, a conta pequena. Por exemplo, a gente não fechava a conta pequena. Não valia a pena, sempre dava merda. Porque, quanto... Meu pai é um cara bem engraçado, ele tem uns ditados bem incorretos, assim. Mas um deles fala, cliente pequeno, cliente pobre, é uma merda para B2B. Que é o cara que mais dá valor ao dinheiro dele. Eu acho que ele limita, galera. Cliente pobre é o cliente que não tem dinheiro para aquele produto ser isso. A gente está falando de classe social. Não, é uma empresa pequena, ele se refere, né? Porque o negócio dele também é B2B. Isso é uma coisa que eu vou falar no final, né? Você era um cara que tinha uma empresa de tecnologia para assumir, para suceder. Que é altamente lucrativa, grande. E você preferiu pelo caminho mais doloroso, né? Isso aí vai ser... Vamos chegar lá. Vai ficar no final. Mas é isso, cara. Então, e aí chegou a... E aí, como é que foi? E como é que chegou a Creative Drive para falar? Ah, os caras vieram querendo comprar a gente, tá? Acho que deu... E como é que foi essa reação da primeira mensagem do canal? Eles mandaram para o LinkedIn para o Rodrigo, que era o nosso sócio que morava lá nos Estados Unidos. Aí o Rodrigo foi meio assim... Como foi a mensagem? Eu não sei, eu não lembro da mensagem. Foi algo do tipo, querendo encontrar, porque eles são bem diretos, né? Americanos. Tipo, a gente tem interesse em aquisição, vamos conversar. Foi meio que assim. E... Começaram a segerar. Eu participei pessoalmente muito pouco da aquisição, porque eu estava com um projeto desse tamanho aqui para entregar. Eu falei, cara, fala com esses caras aí que eu não quero nem saber. Eu estou ocupado aqui. Nessa época a gente já... Praticamente a gente tinha parado de vender, porque eu estava com tanto projeto. Erro comum também, parar de vender quando o pau está pegando. Não pode fazer isso. Mas a gente estava apavorado para entregar. Eu voltei para casa para entregar os projetos. E aí o Gustavo tocou essa... E tocou essa negociação. E aí o primeiro Gustavo falou, ah, esses caras querem pegar informação, querem aprender com a gente, não querem comprar porra nenhuma. Mas os caras insistiram, falaram que tinha um fundo por trás, a gente tinha comprado um monte de empresa e tal. Eu falei, bom, talvez. E aí começou a negociação. O que mais nos deu, o motivo de ter falado aquela história do software, o que mais nos deu vantagem, não foi uma questão de faturamento, de ebite e tal. Falei assim, cara, a gente tem um software que vocês não vão dar conta de fazer. Eles compraram o software, tá? Na prática. E o processo. Porque se pegasse em qualquer métrica normal, em faturamento, em imagem, era uma empresa saudável, legal pra caramba, mas não justificava o valuation na lua, entendeu? E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado. E óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos. Ativa a notificação, compartilha esse vídeo e, lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho